Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, vamos aproveitar essa corrida online no Forza Motorsport para a gente trocar uma ideia sobre o Update 12, que está trazendo aí para a gente como destaque o modo espectador para corridas em modo privado e o Challenger Hub, que é um novo recurso do Forza Motorsport, onde não vai ser mais necessário você fazer corridas do modo campanha para você adquirir os carros de prêmio. A gente vai ter outras opções, além do modo campanha, para a gente resgatar os carros. Antes da gente começar, se você é novo no canal, aproveita, dá uma olhada na descrição do vídeo. Tem lista de dicas do Forza Motorsport e Forza Horizon para você aproveitar melhor esse game, tá? E se você quiser participar das nossas corridas particulares, é só aparecer a partir das 8 horas, 8 e 15 da noite, que todos os dias a gente faz live com os seguidores, beleza? Então já se inscreva no canal para você não perder nada. Lembrando que a atualização 12 do Forza Motorsport, ela vai estar disponível hoje mesmo para download. Alguns recursos podem ser testados, acredito que até o modo espectador pode ser testado hoje mesmo. Agora, os carros em destaque e os novos eventos, para quem joga o Forza Motorsport, sabe que ele atualiza toda quarta-feira, às 9 da noite. E como de costume, o Forza Motorsport e o Forza Horizon também sempre trazem correções de bugs a cada update, baseado no feedback da comunidade. E lembrando que eles dão prioridade para o que está sendo mais solicitado. Então, algumas correções aí no Xbox Series X, principalmente em questão de artefatos. Para quem usa a placa de vídeo da NVIDIA e utiliza o DLSS que estava com bug no modo foto, foi corrigido. Melhorias para a memória, para quem utiliza GPU. Além de correções, o Forza traz melhorias para o jogo também. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito é que no modo rivais agora, o Forza Motorsport vai deixar por padrão a configuração mínima de quantidade de combustível no carro. Ou seja, o carro vai ficar mais leve, com menos combustível. E se você estiver utilizando um carro com pneu de corrida, automaticamente quando você entrar no modo rivais, a configuração do pneu vai ser o pneu macio, para você ter mais aderência na pista. Agora não foi mencionado a questão de borracha na pista, mas depois a gente pode fazer uma comparação para ver se a gente consegue virar ao mesmo tempo que o pessoal consegue virar no modo online. Mas só de ter feito essa configuração de baixar o peso do carro, diminuindo a quantidade de combustível, e automaticamente o carro, se ele estiver utilizando um pneu de corrida, ele já vai estar com o pneu macio, já está ótimo. Essa configuração vai diminuir a diferença de tempo que você consegue virar no modo online, comparado com o modo rivais. Vai ser excelente para quem gosta de treinar. Outra coisa, o Porsche Hashtag 70, o 935 2019, que é bom de reta, ele foi removido da categoria GT3. Ele foi incluído na categoria Modern Factory Racing Car Series. Quando a gente entra no pitstop, aparece a opção de trocar pneu, reparo no carro e combustível. Essa tela foi aprimorada. Vamos ver como é que ela vai estar nesse update. Foi corrigido um problema que o jogo trava quando a pessoa vai olhar uma foto ou um replay. Essa atualização 12, o Forza também avança o sistema de captura de dados de incidentes do Forza Racing Regulation. Esse sistema é usado para treinar o modelo de aprendizado de máquina de IA para aprimorar a previsão dos sistemas de penalidade. Os dados relatados após uma colisão agora incluem muitas métricas adicionais para determinar a falha e a gravidade, medindo o aumento de 300% nas informações capturadas. A atualização 12 também incluirá melhorias na previsão da FRR, que é o Forza Racing Regulation. Vamos ver se até o final do ano as penalidades do Forza Motorsport vão ser mais justas com esse avanço da inteligência artificial do game. Para quem gosta de transmissão de eventos, essa atualização 12 do Forza Motorsport foi habilitada o modo espectador no multijogador privado, tornando muito mais fácil para os administradores de ligas visualizar e transmitir seus eventos oficiais. Essa nova versão do modo espectador já é diferente do Forza Motorsport 7 para trás, ela já é mais moderna e inclui novos recursos e melhorias que foram solicitados pela comunidade e principalmente pelos organizadores de torneios e ligas. E lembrando que para comemorar a parceria do Forza Motorsport com a Jordan, vai ser enviado para todos os jogadores um carro inspirado no icônico tênis, o Chevrolet Camaro Jordan Leica 3, Motorsport Edition de 1969 personalizado. Deve aparecer para a gente lá no centro de mensagem, beleza? Lembrando que se você joga o Forza Horizon, também vai aparecer lá no centro de mensagem para você testar lá também. Então fica ligado no centro de mensagem do Forza Motorsport e do Forza Horizon também para você resgatar esse carro até o dia 31 de janeiro de 2025. Depois dessa data, não tem como mais pegar esse carrinho. E se você quiser o traje da Jordan também, que vai estar disponível, você vai ter que fazer cinco corridinhas do modo campanha, incluindo o Hakone, que vai ter um tema especial da Jordan, para você resgatar esse traje especial. Para quem gosta de fazer o modo campanha, a gente vai ter dois eventos aí, que vão dar dois carros exclusivos. O tema desse evento vai ser os carros que tem motor central. Mid-Engine Tour. Depois que a gente terminar a série de Mid-Engine Tour, que vai terminar no dia 31 de outubro, a gente vai poder pegar uma McLaren Artura 2023, que é um carro que no Forza Horizon é um carro bom, tá? Acredito que aqui também vai ser bom, principalmente porque aqui a gente tem mais opções de customização. Ainda no modo campanha, na categoria Open Class, você vai ter eventos da classe D até a classe R, e completando esses eventos, antes do dia 16 de outubro de 2024, você vai poder pegar a Lamborghini Huracan Evil Spider 2022. É um carro novo no Forza Motorsport. Agora indo para a parte que eu mais gosto, que é o multijogador do Forza Motorsport, a gente vai ter algumas alterações, tá? Vão permanecer a série Endurance, Multiclasse e a Forza GT, né? Que a galera gosta muito da GT2, GT3 e GT4. Só que a categoria GT4, ela vai sofrer uma alteração nesse update 12. Ela vai revezar junto com a categoria Touring, que eu achei muito bom. Isso vai fazer com que a gente corra mais na categoria GT2 e GT3. Elas vão ficar alterando, e a categoria Touring vai ficar alterando com a categoria GT4. Comente aí o que você achou. Eu achei top demais, porque a categoria GT4 tem poucos carros. E a Fórmula Mazda, ela foi alterada para uma série semanal de especificações de marca única. A partir de quarta-feira, 9 da noite, a gente vai começar a ver essas alterações e a gente vai se acostumar com isso. Para quem gosta de fazer esses tipos de corrida particular que eu faço com os seguidores do canal, agora a gente vai ter mais opções climáticas. Eu posso definir um clima no início da corrida, no meio e no final da corrida também. No modo jogo livre e no modo particular. Assim, deixando o jogo mais imprevisível. Outro destaque desse update é o Ruby de desafios. Se você prefere correr no modo carreira, competir no multijogador ou treinar no modo rivais, o Ruby de desafios vai apresentar para você objetivos especiais, que vai dar recompensa para todos os jogadores, independente da categoria que você mais gosta de correr. Vamos imaginar que você não quer fazer o modo carreira e quer ganhar o Artura fazendo o modo online. Então no multijogador em destaque vai ter alguns desafios para você completar, para você pegar esse carro. Vai ser muito top porque você pode correr com seus amigos no multijogador sem precisar fazer o modo campanha e ainda ganhar os carros que você poderia ganhar fazendo o modo carreira. Só que o modo carreira, para muitos jogadores, inclusive eu, é chato. Isso é muito top. Para você não ter dúvidas do que você tem que fazer para ganhar determinado carro ou traje, é só você olhar no hub de sugestão que vai aparecer depois dessa atualização e eu vou te mostrar no próximo vídeo. Comenta aí o que você achou desse update, eu achei muito top. Eu espero que tenha gostado, qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado, qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado, qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo.